Caramba! Caramba! Que sonho foi esse? Gente, vocês tão aqui? É essa hora? Gente, acabei de acordar Eu tava tendo um sonho Que eu tava... Comendo um McDonald's Caramba, galera! Gente... Mano... Tive uma ideia Deixa eu ver se tem McDonald's aqui em casa Ai... sei lá... Deixa eu ver algum hambúrguer Qualquer coisa Qualquer coisa Ai, caramba Alguma coisa Não tem Ai, meu Deus do céu Não tem Mano, já sei Eu vou pedir pelo aplicativo Galera, é o seguinte Acabei de pedir aqui no aplicativo E, gente, agora vamos esperar Pra chegar aqui Nossa, eu tô com muita fome Gente, é o seguinte Eu vou fazer um desafio Eu vou me desafiar A ficar 24 horas Comendo apenas McDonald's Nossa, mano Mano, vai ser incrível esse vídeo Então é o seguinte Já vai deixar muito like aí Se você gostou dessa minha ideia E acompanha o vídeo aí Que vai estar muito legal Mano, será que eu vou aguentar Comendo o dia inteiro? Eu já fiz um vídeo Comendo 24 horas Mas era comendo qualquer coisa Agora vai ser apenas McDonald's E, galera, se você ainda Não tá inscrito no canal Se inscreve que é muito importante Você tá inscrito no canal Bora alcançar um milhão de inscritos Ainda esse ano E, mano, mano, mano Vai ser muito doido esse vídeo Então, ó Me segue lá no meu Instagram também Que a maioria das ideias que eu pego Pro vídeo aqui no canal É lá no meu Instagram Então corre e me segue Tá aparecendo aqui na tela Pra você me seguir Se você me seguir Corre e me manda uma mensagem lá Que eu leio toda E é isso aí, galera Assim que meu McDonald's chegar Eu volto com vocês, amor Chegou Chegou Obrigadão, viu? Valeu Nossa, eu tomei Acabei com o suco já Nossa, nem no início do dia Olha só De manhã ainda E eu já tomei o suco, velho E chegou Isso aqui também Olha só Deixa eu ver O que eu pedi aqui, ó É um magnífico bacon Então acho que já tá bom pro início do dia, né? Ai, meu Deus Deixa eu abrir isso aqui Nossa, eu tô com muita fome Eu quero muito comer É o primeiro do dia, hein? É o primeiro do dia Olha o tamanho desse hambúrguer Eu vou comer aqui, mano É o primeiro do dia E eu tô muito ansioso pra começar esse vídeo Nossa senhora É muito bom Eu vou ter que ir lá na casa do Biel Porque ele tá chegando a 100 mil inscritos agora Exatamente agora E, mano, ele tá me chamando pra ir lá Pra gente poder acompanhar ao vivo, sabe? Ao mesmo tempo Eu vou aproveitar Eu vou levar a minha comida Então bora lá Vou chamar o Uber aqui pra gente ir E bora lá Porque eu tenho que ir lá na casa dele agora Ver os inscritos dele E eu vou levar meus Mc Donalds juntos Se acabar, eu vou comprar mais Então bora lá Eu comprei também isso aqui, ó Que chama McNugget É muito bom isso aqui E eu vou comendo no caminho, né? Dentro do Uber lá eu vou comendo, mano É muito bom Então bora lá Eu vou me trocar de roupa aqui E bora lá pra casa do Biel Acabei de me arrumar daqui Ah, cabia Chegando aqui no Guerrello Até agora Opa Até agora Novo milionário de Youtube Opa Não Já acabou de pegar 100 mil, gente Meu Deus Mano, vai até agora, Nicos Tô comendo até agora Nossa, mano 10 cafés da manhã Eu não aguento mais ver você comendo, velho Ah, mano, é só o começo ainda, velho Tá de manhã ainda Espera chegar na hora do almoço Mico, na hora do almoço, mano Cê tá comendo isso até agora Que que tem, mano? Mano, na hora do almoço, né? Arroz, feijão, carne, isso tudo aí Isso aqui foi meu café da manhã e meu almoço agora Só porque tem carne? Esse é o segundo de hoje Tem McNuggets ainda Mano, chega, velho Tá, tá A escolha é sua É muito bom, velho Later Olha isso aqui Comprei isso aqui pra mais de noite E agora é o meu Não sei qual a vez já que eu já tô comendo E, mano, eu não aguento mais Eu não aguento mais comer Só o McDonald's Eu não aguento mais olhar você comendo Cê já tão comendo aí também, ó Mas tá na hora de comer Porque, mano, você tá comendo o dia inteiro O dia inteiro Ah, nossa Mas é muito bom McDonald's é muito bom Mas isso aí Vamos comendo aqui, ó Eu tenho uma batata gigante Magnífico Eu tirei o tomate Porque eu não gosto de tomate E tá aqui O tomate com o meu tomate Tem um suco aqui porque eu amo esse suco de uva Mas é isso aí, galera Tô comendo até agora Eu já tô lotado Eu não consigo mais sentir fome Galera, é o seguinte A gente tá há tanto tempo no McDonald's que tá fechando Fechou, mano É pra ninguém mais entrar Tipo assim, a gente é os últimos aqui O que que eu faço, mano? Eu só começo, né, mano? Galera, é o seguinte A gente tá indo embora agora do shopping Na gravação do Biel E eu comprei esses McNuggets Tão muito bons Aqui vindo 10, mano Pode pegar, pode pegar Mano, é muito bom É muito bom isso aqui, ó Eu pedi 10, mano E o Biel Só que é o seguinte Tá faltando uma coisa O que? Tô morrendo de vontade de tomar um sundae Ou aquelas casquinhas, mano Nossa Vamo passar no drive-thru? Vão Então vão Galera, vamo passar lá no drive-thru agora Eu não aguento mais comer Aí, galerinha Chegamo no McDonald's Que novidade Agora a gente vai no drive-thru Pegar a casquinha Ou milkshake Ou... É, o McFloy Ah, tanto faz Tem que ser sorvete Qualquer um, tanto faz Chegando lá, eu vou escolher E não sei E comenta aqui embaixo Qual você prefere Qual é o prato melhor do McDonald's Que você prefere Você prefere qual? Eu prefiro... O Big Mac Big Mac? É... Eu prefiro tudo, né? Cês tão vendo aí Mas é isso aí, galera Eu já não tô aguentando mais comer Mas... Bora lá Ela não se mata Tudo tem thing Aê, VI Só que cê pegou Um pra cê Abaiar Eu não aguento Um, dois não, mano Aêêêêêêêêêê É, atoou Nossa, é muito bom Eu esqueci de falar também Que comprei um suco Veio um suco grandão aqui Hum É muito bom esse suco de laranja. Muito bom, velho. Vou contar pra vocês. Eu não tô mais aguentando. Eu já comi só hoje. Dê mais um pra você, cara. Galera, eu não tô aguentando. Eu já perdi as contas de tanta coisa que eu já comi. O tanto de dinheiro que eu já gastei, mano. Ai, pelo amor de Deus. Eu não tô aguentando mais. Nossa, meu amor. Ah, mas você vai acostumar. Você tem que comer sempre tudo. Vai comer tudo. Deu, eu não aguento. Oi? Não quero mais não. Vai ficar. Não dá, chega. Chega. Eu não aguento mais. Você tá reclamando? O vídeo é perfeito. Você tá comendo. É perfeito no início. É perfeito no início. Depois que você passa horas e horas comendo, você não aguenta mais. Eu tô reclamando, não tô comendo. Eu tô quase comendo. Galerinha de banho tomado, agora está na hora de dormir. Agora sim, de banho tomado. Vou pegar meu pijama aqui. E, mano, preparar pra deitar, né? Porque eu não posso dormir. Não posso dormir. Mas eu não posso dormir, mesmo que eu esteja morrendo de sono. Eu ainda não posso dormir. Seguinte, vai deixando muito like aqui no vídeo. E bora bater o recorde de like aqui nesse vídeo. Galera, comenta muito. Não esquece de comentar aquilo que eu tinha pedido pra vocês. Pra vocês comentarem qual o tipo de lanche que vocês preferem do McDonald's. Se é o McLeaf Bacon, se é o McFlow, se é o McLanche Feliz. Mano, eu prefiro o Mc todos. Mas é isso aí, galera. Bora lá deitar, porque eu não posso dormir. Eu já comi o dia inteiro. Se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreve. Porque a gente já tá alcançando um milhão de inscritos esse ano ainda. Então corre, se inscreva, que é muito importante. E galera, me sigam lá no meu Instagram também, tá aparecendo aqui na tela pra você me seguir. Corre lá e me segue. E é isso, né, galera. Eu vou apagar a luz aqui agora pra deitar. Mas eu não posso dormir. Não me deixem dormir, por favor. Vamos lá. Apaguei a luz, sou pronto pra dormir. Eu tenho muito medo dessa máscara aqui. Não sei porquê. Mas galera, ó. Tá aqui o meu lanche. E vamos deitar agora. Vamos deitar aqui agora que eu tô com muito sono. E mano, nossa. Mas eu não posso dormir porque eu ainda tenho que comer. Mano, não me deixe dormir. Não me deixe dormir. Vocês não vão me deixar dormir, ó. Você que tá aí. Deixa o like pra eu não dormir, ó. Eu não vou dormir. É isso aí, galera. Eu vou comer só mais um lanche aqui. Eu não sei lá. Eu vou pegar um lanche. 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 Eu vou pegar um lanche.